Quem diria que o piqui, com seu aroma peculiar e sabor exótico, estaria no epicentro de uma disputa que já mobilizou o governador do estado, deputados federais e estaduais, numa pendenga que teve início, mas ainda não tem um fim previsível. Tudo porque um parlamentar mineiro deu na telha de batizar a cidade de Montes Claros de capital do piqui, espirou geral. Os goianos, famosos por consumir o fruto amarelinho e utilizar a iguaria na rica culinária sertaneja do cerrado, não engolem a ideia sequer se tirar o caroço e deixar só a polpa. Ouro no olho, estou junto na cruzada hashtag a capital do piqui é nossa. Que os diletos mineiros com os quais nos identificamos tanto, fiquem com o título da capital do pão de queijo, de campeões do frango com quiabo ou até de serem imbatíveis na genialidade política. Mas capital do piqui é arrumar briga de vizinho e isso não é uma atitude típica dos mineiros. Continue apenas com a fama de comer piqui quieto.